E vamos ao computador, olha que bonitinho Bom, aqui nós temos nossas entradas Para quem não viu o vídeo não é esse, mas vai ter um vídeo que a gente vai mostrar isso aí E agora nossa foto, nosso papel de parede aí do próprio Groob, né? Nós não entramos ainda no Debian Ou no Windows, né? Como vocês quiserem E aqui vai entrar e pronto, tá aí o nosso Debian iniciando Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vocês viram aí a gravaçãozinha que eu fiz E como é que a gente vai fazer para mudar aquela imagem do Groob Hoje o vídeo vai tratar disso, tá? Vamos mudar aquela imagem padrão do Groob Que tem no Debian Deixa eu ver se eu encontro a imagem Imagem padrão Groob Debian 9, por exemplo A imagem padrão que vem no Groob É assim, né? É esse papel de parede do Debian aqui, etc e tal Como é que a gente vai fazer para trocar para aquela que eu deixei Para aquela que eu coloquei lá Bom, você pode escolher a imagem que você quiser Só que ela tem um quesito aí Que ela tem que estar em 8-bit com 256 cores, né? Então a primeira coisa, vamos escolher uma imagem aqui qualquer Lá no meu caso eu tinha escolhido essa imagem aqui, né? Foi bem essa imagem que a gente colocou Mas bom, por exemplo Eu quero colocar essa aqui Só para dar um exemplo Porque na verdade eu não vou modificar Só vou mostrar como fazer Eu vou abrir com GIMP Para quem não viu o que eu fiz aqui Eu vim aqui abrir com Programa de manipulação de imagem E está aqui a imagem O que eu vou fazer nela? Nada Eu só vou vir aqui Exportar como Eu não sei porque o meu trem está bagunçado assim Essas cores O pessoal está horrível para mim também Mas vamos lá PNG, certo? Eu venho aqui em exportar Opa, deixa eu escolher um nome novo Aqui em morte Vamos pôr, sei lá Duzentos, dois mil Se nem quantos erros Eu pôs Dois mil Eu vou vir aqui em exportar E agora vai mudar essas opções aqui O que é a opção que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em avançado Era ali? Não Ah, está aqui Oito BPC RGB Eu vou selecionar essa opção Para ficar em 8-bits E vou salvar E vou exportar Beleza? Eu não vou fazer isso aqui Porque na verdade Eu não quero Trocar Eu não quero salvar essa imagem E etc Mas só vem aqui Estacionar aqui Oito BPC RGB Na hora de exportar Que você vai conseguir Você vai ter a imagem Específica Falar o que você quer Vamos supor que essa imagem aqui WPP.PNG Só porque é mais fácil escrever O nome é menor Tá? Mas salvo a imagem Em 8-bits E 256 cores Nós vamos fazer Lá é o seguinte Procura a imagem Desktop Images E vai ter uma imagem Aqui Pro padrão Então eu vou agora Nesse caminho User Share Images Desktop Image Então vamos lá CD User Share Images Desktop Base Beleza Eu estou aqui na pasta Lá naquela pasta Que estava Aquele arquivo O arquivo original Que ele usa Eu acho que esse Desktop Grupo Png Aqui se não me engano Mas enfim Não é importante O que nós temos que fazer É copiar aquele arquivo Que nós criamos Para dentro dessa pasta Então o que a gente vai fazer Onde que ela estava Estava em imagens Eu tenho aqui Meu WPP.PNG O que eu vou fazer Para copiar Para dentro daquela pasta Tem que ser Com o superusuário Com o sudo E vou fazer uma cópia Daquele WPP.PNG Ali Para aquela pasta Que a gente estava Que é User Share Images Desktop Base E vou dar um enter aqui Ele vai copiar a imagem Eu não vou dar um enter agora Pessoal Por um motivo Eu não sei Se essa imagem Que a gente está copiando Para dentro Ela está editada Corretamente Então beleza Movi a imagem Para dentro daquela pasta Por que? Isso só Por questão De organização Para satisfazer o meu toque Essa imagem pode estar Onde vocês quiserem Desde que Quando você vir aqui Agora eu vou dar um sudo Por exemplo Para editar Desde que quando você Vier aqui Para editar a imagem Você coloque o caminho Correto dela Eu só achei mais fácil Copiar lá para dentro Para ficar organizado Bonitinho A foto lá no lugar E vem aqui E vai estar aquele arquivo Lá Que eu não lembro mais o nome Mas enfim Vem aqui e muda Para o arquivo Que você selecionou No meu caso Wpp.png Se o seu for Por exemplo Sei lá Wallpaper-group.png Você pode colocar Beleza Não vou salvar aqui Bom Tranquilo A segunda parte Dessas quatro Dessas quatro passos Do grupo ali Vamos dizer assim A primeira imagem Encontrada no diretório Boot.group Então beleza Vamos só dar uma olhada lá Vamos dar um ls Em boot.group Está vendo que Tem o mesmo Wpp.png Essa imagem Obviamente não estava aí E se vocês repararem Não vai ter nenhuma imagem Nessa pasta Não tem nenhum JPEG PNG Nem nada do gênero Então O que acontece Eu vou usar aquele mesmo Comando lá Ah eu não apertei Até não ficou salvo Sudo Copy O meu Wpp.png Para onde? Para Boot.group Assim Eu vou dar um Enter de novo Beleza Ele vai copiar A pasta Para esse lugar Bom Obedecemos O segundo O segundo A segunda O segundo Requisito de busca dele A terceira A imagem Especificada No script Tal Esse script aqui User Share Desktop Group Background Vamos lá então Então Eu vou dar um Sudo Eu não vou posto Sudo porque eu não vou editar Mesmo pessoal Então Sudo Nano No caso de vocês User Share Desktop Base E Group Underground No background Ponto Sh Então está aqui Está vendo Wallpaper Eu vou vir aqui Também vou editar novamente Para a minha imagem Viu que é mais fácil Vocês Colocarem a pasta A foto na mesma pasta Já é a segunda vez Nós estamos editando E beleza E beleza E a última O último requisito dele O último lugar Que ele procura É nesse arquivo Aqui Então vamos lá Sudo Novamente Que vocês vão editar É tc Group Group D E 05 Underline Debs Underline Tm Esse arquivo Aqui é bem grande Você vai vir para o finalzinho Dele aqui E bem no final Ele vai ter aqui No caso Olha só Set Background Image Está vendo Mais uma vez Era mais fácil Deixar a imagem Lá naquela pasta Porque você só vem aqui Modifica só o final dela Eu não sei ao certo Pelo pouco que eu entendi Do código Que essa primeira parte Seria para esse tal De Ubuntu Tanglu Não sei o que é isso Mas o fato é Eu modifiquei as duas Aqui No caso Para a imagem Que eu quero Que seja colocado Eu Puxa Isso aqui é um If Um case Eu não sei Sinceramente Não é um case Então caso alguma coisa Vai usar esse Caso o outro Vai usar esse Como eu não entendi Quais são as condições Eu coloquei nos dois lugares E fim de conversa Isso que eu estou falando De case Pessoal É programação Então para quem Não tem muita noção Não vai entender Mas não precisa entender Só vem aqui Modificar o arquivo Que vocês querem aqui Certo Vai salvar E agora Uma curiosidade Para quem não sabe Mexer no nano Nós temos um vídeo No canal Eu vou deixar na descrição Para vocês Para vocês verem Como eu estou mexendo No nano E etc E tal Como é que eu salvo Saio do nano E etc E tal Bom Feito isso Está pronto Está quase Falta só mais uma coisinha Sudo Opa Update Update Traço Entradas do group Aqueles nomes Aqueles nomes Aqueles nomes Aqueles são as entradas Do group É bem simples Eu vou mostrar aqui Rapidinho Mas tem um vídeo Explicando detalhadamente Como é que faz isso Vocês vão vir aqui Modificar um arquivo Que é esse arquivo Que é esse arquivo aqui O boot Boot Group Group Config Vocês vão vir aqui Editar ele Exatamente Aqui Que é o nome Do linux Aqui está meu nome Do windows E aqui está Aquele outro nome Que vocês viram Lá embaixo Aqueles submenu Normalmente O windows Fica por aqui Embaixo Eu só recortei Daqui E coloquei Aqui em cima Eu estou explicando Direitinho Como é que faz isso Aqui no vídeo Que eu vou pôr na descrição Para quem não sabe Fazer Para quem não Conseguiu entender Tem problema não É um outro vídeo Já está pronto Bom Feito Esse último Comando O update Traço Group Vai estar pronto Só que ele vai Renomear as entradas Você tem que renomear Novamente Se você já fez isso Antes Renomeado Está feito Trocou Está trocado O seu papel de parede Do group Na hora de Botar o computador Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Pessoal Um vídeo bem curtinho Eu espero Que tenha ajudado E até a próxima Se você gostou Do vídeo Se inscreva no canal E ative o sino De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou o dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em pdf E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No library Até a próxima Galerinha